E caramelo. Essas são algumas das coberturas de pipoca da Vanessa. Ao todo, ela produz 10 sabores de pipoca gourmet, todos feitos nesse espaço nos fundos da casa dela. A pipoqueira vende por semana cerca de 80 pacotinhos desse na internet. As vendas funcionam basicamente pelo Instagram, que foi onde tudo começou, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Estou pensando em expandir ainda as vendas, mas ainda são planos para o próximo ano. Já cheguei a vender mais de meia tonelada num único ano. O sucesso nas vendas é o resultado de um trabalho detalhista. O milho não é qualquer um, não. Para a pipoca ficar assim, bem redondinha, é um grão específico. Depois de estourado, a Vanessa seleciona aquelas com o formato mais perfeito. Agora sim, hora de envolver a pipoca com o chocolate ou com o caramelo. E foi tentando fazer esse caramelo aí que a Vanessa iniciou as receitas. No começo, ela teve um pouco de dificuldade, mas assim que pegou o jeito, fez disso um trabalho. Isso foi três anos atrás, no começo da pandemia. Eu tinha feito pipoca uma vez no aniversário da minha filha, de um ano. E eu servi pipoca murcha para todos os convidados. Fiz uma bagunça na minha cozinha, enfim. E na pandemia, alguns meses depois, eu voltei a fazer a mesma receita e fui melhorando e resolvi começar a vender para ter uma renda e para conseguir continuar com a minha filha dentro de casa. Então, a ideia era manter ela na escola particular que ela estava, mas com a pandemia, a crise que veio, enfim. O medo era não conseguir pagar. E aí eu comecei a fazer as pipocas e deu super certo, graças a Deus. Vanessa faz parte da rede de apoio chamada Mães do Engá. O grupo foi criado em 2015 e desde então promove conexões, treinamentos e oportunidades de venda para essas empreendedoras. O Mães do Engá é um incentivo ao empreendedorismo feminino e materno. A mulherada incentivada expõe os conhecimentos e produtos em feiras. As Mães do Engá se reúnem de domingo no restaurante do Parque do Japão. São cerca de 32 expositoras em mais de 20 segmentos diferentes. As feiras do Mães do Engá me trazem novos clientes, né? Eu acabo ficando meio fechada no meu único perfil. Então, acaba mostrando para outras pessoas. E isso está sendo muito bom, graças a Deus também. A Vanessa, por exemplo, vende nas feiras as pipocas gourmets e as lembrancinhas natalinas, produzidas especificamente para essa época do ano. E é claro que tem pipoca para o pessoal experimentar na hora. Tem até um kit com coberturas extras. Hum, desse jeito, nem a pipoqueira resiste. Seguinte, deixa a imagem aí para mim, Marcão, que eu preciso dar um recado sobre o grupo de Mães do Engá, que elas me mandaram uma mensagem agora há pouco me dizendo que neste domingo, dia 19, vai ter mais uma Feira das Mães do Engá no Parque do Japão. O horário de funcionamento é das 10 às 17 horas. Em dezembro, por causa da Maringá Encantada, as Mães do Engá vão estar com uma loja no Shopping Avenida Center. Mas é só no mês. E caramelo. Essas são algumas das coberturas de pipoca da Vanessa. Ao todo, ela produz 10 sabores de pipoca gourmet, todos feitos nesse espaço, nos fundos da casa dela. A pipoqueira vende por semana cerca de 80 pacotinhos desse na internet. As vendas funcionam basicamente pelo Instagram, que foi onde tudo começou, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, as redes sociais. Estou pensando em expandir ainda as vendas, mas ainda são planos para o próximo ano. Já cheguei a vender mais de meia tonelada num único ano. O sucesso nas vendas é o resultado de um trabalho detalhista. O milho não é qualquer um, não. Para a pipoca ficar assim, bem redondinha, é um grão específico. Depois de estourado, a Vanessa seleciona aquelas com o formato mais perfeito. Agora sim, hora de envolver a pipoca com o chocolate. Ou com o caramelo. E foi tentando fazer esse caramelo aí que a Vanessa iniciou as receitas. No começo, ela teve um pouco de dificuldade. Mas assim que pegou o jeito, fez disso um trabalho. Isso foi três anos atrás, no começo da pandemia. Eu tinha feito pipoca uma vez no aniversário da minha filha, de um ano. E eu servi pipoca murcha para todos os convidados. Fiz uma bagunça na minha cozinha, enfim. E na pandemia, alguns meses depois, eu voltei a fazer a mesma receita. E fui melhorando e resolvi começar a vender para ter uma renda. E para conseguir continuar com a minha filha dentro de casa, né? Então, a ideia era manter ela na escola particular que ela estava. Mas com a pandemia, a crise que veio, enfim. O medo era não conseguir pagar. E aí eu comecei a fazer as pipocas. E deu super certo, graças a Deus. Vanessa faz parte da rede de apoio chamada Mães do Enga. O grupo foi criado em 2015 e desde então promove conexões, treinamentos e oportunidades de venda para essas empreendedoras. O Mães do Enga é um incentivo ao empreendedorismo feminino e materno. A mulherada incentivada expõe os conhecimentos e produtos em feiras. As Mães do Enga se reúnem de domingo no restaurante do Parque do Japão. São cerca de 32 expositoras em mais de 20 segmentos diferentes. As feiras do Mães do Enga me trazem novos clientes, né? Eu acabo ficando meio fechada no meu único perfil. Então, acaba mostrando para outras pessoas. E isso está sendo muito bom, graças a Deus também. A Vanessa, por exemplo, vende nas feiras as pipocas gourmets e as lembrancinhas natalinas, produzidas especificamente para essa época do ano. E é claro que tem pipoca para o pessoal experimentar na hora. Tem até um kit com coberturas extras. Hum, desse jeito nem a pipoqueira resiste. Seguinte, deixa a imagem aí para mim, Marcão, que eu preciso dar um recado sobre o grupo de mães do Enga, que elas me mandaram uma mensagem agora há pouco me dizendo que, neste domingo, dia 19, vai ter mais uma Feira das Mães do Enga no Parque do Japão. O horário de funcionamento é das 10 às 17 horas. Em dezembro, por causa da Maringá Encantada, as Mães do Enga vão estar com uma loja no Shopping A Avenida Center. Mas é só no mês.